Muito bem, estamos de volta aqui no Vida e Saúde, agora o Tiago, chefe que eu anunciei durante todo o programa de hoje. Vai finalmente ensinar a gente a fazer esse biscoito amanteigado. Eu tô ansiosa, Tiago. Esse é um dos melhores, hein? Porque a receita de vó, a receita de mãe, é aquela receita que a gente come e sente o sabor da infância, o sabor do aconchego. É muito bom e eu gostei muito porque a sua proposta é uma proposta vegana. Sim, sem nada de origem animal, de forma prática, rápida e também vai recordar essa questão da infância que faz parte também na nossa culinária e gastronomia de poder comer bem, né? Com certeza. Quero saber o seguinte, quais os ingredientes que a gente precisa pra fazer essa receita? Então vamos lá. A gente vai usar uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de amido de milho, ele pode ser também o tapioca, um quarto de xícara do açúcar demerara ou pode ser um açúcar de coco que tem um índice glicêmico também baixo. E aqui eu coloquei quatro colheres de manteiga vegana. Pode ser o óleo de coco também, mais gelado, ele firme ou então a manteiga. O importante é um ponto mais duro. E eu trouxe um irmão siciliano também porque a gente vai aromatizar as raspas, vai pôr um pouquinho ali na receita que vai fazer toda a diferença. Hum, entendi. Você que quer fazer essa receita aí na sua casa e não pode anotar os ingredientes agora, fica tranquilo que você pode pegar lá no YouTube, acesse, se inscreva no nosso canal, aciona lá o sininho pra você poder receber as notificações de quando a gente postar alguma coisa nova. Tem playlist só de receitas, tem playlist só de especialista, tem muita coisa legal esperando por você. E aproveita pra compartilhar com o seu amigo ou a sua amiga, aquela colega do trabalho que vive pensando em mudança, que vive pensando em fazer alguma coisa diferente no final de semana, mas que seja saudável, compartilha com essa pessoa, tá? Tiago, eu tô hoje de ajudante e eu quero saber se você tem alguma missão pra mim aqui porque... Então bora lá. Enquanto eu misturo as farinhas, seria interessante a gente já ralar o limão. As raspas do limão, tá bom. Também porque a gente vai precisar das raspas dele. Faço então. Agora, você tá usando o limão siciliano, que é um limão maravilhoso, que eu adoro, mas nem sempre eu consigo achar no meu mercado. Isso. E aí, você tem um substituto? Pode ser o tai chi, o normal mesmo, também não tem problema. Eu gosto muito dele porque o sabor é bem diferenciado. Ah, ele é gostoso. Ele não é tão ácido, né? O aroma dele é um pouco mais adocicado e vai trazer isso pra receita também. Então posso tirar a raspinha? Pode. Vou vir aqui, olha. Obrigada. Enquanto isso, eu vou acrescentar a farinha de arroz e o polvilho. Todos os secos primeiro. Certo. Farinha de arroz. E as suas receitas são todas bem complicadas, não, Tiago? É difícil conseguir reexecutar. É pra fazer em 30 minutinhos e já comer. A manteiga, ela vai estar bem durinha mesmo. Então, a gente vai pôr a mão e vai derreter nessa manteiga com calor e temperatura da nossa mão. Você disse que é importante essa manteiga estar gelada, é isso? Sim, porque ela pode derreter muito rápido e aí você vai ter muito líquido na massa e ela não vai ficar tão uniforme ao dar esse aspecto do amanteigado. Você dá tipo de um choque térmico nela, quando você usa ela gelada e depois vai pro forno, a massa? Isso, porque você precisa manter ela o mais firme possível pra poder no forno ela continuar ali, permanecer e não se envolver tanto na massa. Entendi. E deixar só uma massa oleosa. A intenção não é essa, a intenção é deixar a mão pegada mesmo que você vai sentir a diferença na boca. Tá. E vai todo, a raspa de todo o limão, qual é o limite? Pode ser um limão. Depois a gente vai cortar no meio, vai adicionar um pouco do suco desse limão aqui, junto com as farinhas. Que delícia! Biscoito amanteigado aqui no Vida e Saúde hoje. Receita pra ninguém botar defeito, pra todo mundo ficar feliz, contente. A manteiga de coco é um pouco mais durinha também, não vai quebrando e com o calor da mão ela vai dando uma derretida. É importante não deixar naquele ponto líquido, não. Ó, a raspinha tá pronta. Pode. Coloca aí. Já. Limãozinho, se você puder cortar pra mim, que eu já uso o suco de metade dele, porque ele tem bastante caldo. Delícia! E ele tá bem madurinho, esse limão, tá muito caldo aqui. Sim, tá muito caldo. Vou espremer aqui do lado ou espremo aqui direto? Pode espremer direto. Metade dele pode espremer todo? Pode. Pode. Essa manteiga tá bem gelada, a gente caprichou na refrigeração dela, né? É, garantiu o ponto dela. Pronto. Deixa eu colocar você mais pra cá. O ideal é a gente conseguir formar aquela massa, envolver toda a manteiga na massa e fazer a parte da mistura bem homogênea. Tá. Leva um tempo? Leva. A gente vai com os dedos fazendo a primeira sablagem, que é deixar bem dissolvida, tipo em forma de farofa, porque a gente tá quebrando a manteiga e deixando ela bem mais fácil de mexer e depois a gente vai incorporar na farinha essa manteiga. Então, é deixar ela aí... E você já fez algum biscoito, alguma vez essa receita aí acabou não dando tão certo? Quais são os possíveis erros que a gente pode cometer em casa pra gente evitar, Tiago? De deixar muito líquida a mesma manteiga e não dar aquele ponto de derreter na boca o biscoito. Porque ele não tem que ficar com uma farinha muito trabalhada, não precisa ficar com muita quantidade de água, porque o ideal aqui pra esse biscoito desmanchar é a manteiga permanecer bem firmezinha depois, vai pra geladeira, descansa um pouquinho e aí você vai abrir os biscoitinhos no tamanho que você quiser, ela não vai crescer, não vai fermento, então é só moldar e pôr pro forno assado direto. Entendi. Olha que delícia, biscoitinho amanteigado aqui no Bida e Saúde. Essa é uma receita que o Tiago adaptou, que o Tiago criou. Conta a história pra gente, Tiago. Sim, eu tenho um público grande dentro do veganismo também que já é intolerante ao glúten. Então eu tenho muito pedido de clientela que não tem, não consegue mais comer o glúten por causa da intolerância ou da doença celíaca ou então que estão na dieta do glúten free. Então assim, eu tenho muito pedido. E aí eu precisei adaptar também pras minhas receitas. Não adiantava só fazer um biscoitinho ali de qualquer outro tipo de farinha, mas de ter diversos produtos dentro da minha linha que atendesse também esse público. E você mesmo se tornou vegano há praticamente dois anos e como você era uma pessoa que comia de tudo. Tem as referências, né? A gente tem a referência dos nossos avós ou da comida mesmo de comer fora, né? E aí você então procurou uma receita que atendesse essa vontade da tradição, da comida da mãe, de comida... A maioria das minhas comidas que eu faço hoje pra venda ou na minha casa são as bem parecidas com as tradicionais do dia a dia. Só que todas adaptadas, sem leite, sem ovo, sem nenhum derivado e que tem a mesma textura ou que aparente bastante o mesmo sabor também. Gente, ó, pouco a pouco essa farofa vai ganhando forma de biscoito, realmente. Né? Você não precisa ir adicionando água... Nem desesperar, né? Nem se desesperar. A massa vai se transformando aqui já em homogênea, só com a manteiguinha. E você já fez essa receita com o óleo de coco endurecido? O óleo de coco endurecido, ele é um pouco mais fácil da temperatura da mão de ele já... Derreter. Derreter. Dá pra fazer. O ideal é, depois que você homogenizou a massa, você deixar na geladeira um pouco pra ele voltar a textura e endurecer um pouco a massa. Boa dica, então. Porque você já tá trabalhando a massa e já vai derretendo aqui toda a manteiga, a gordura que você for utilizar. E aí, depois, você ainda vai ter que moldar os biscoitos. Então, pra não ficar derretendo e muito tempo parado, você deixa um pouco na geladeira, volta a textura e aí é só modelar os biscoitos na forma. Vem aqui dar uma olhadinha como é que tá, olha, a farofa que ele fez no início, olha como é que a massa já tá agregada, já tá bem moldável. Ó, como é que ela fica. Realmente mais macia também. Eu já vou pegar a outra forma, dar uma pinceladinha de azeite e a gente já, já vou fazendo aqui as bolinhas. Delícia! Biscoito a manteigado aqui do Vida e Saúde Hoje Vegano, com o chefe Thiago Bueno. Quem quiser conhecer mais do trabalho dele, pode acessar no Instagram, tá como chefe Thiago Bueno. Isso, chefe Thiago Bueno. E aí você vai saber tudo o que ele faz, você tem, você compartilha algumas receitas lá, Thiago, de vez em quando? Compartilho, preciso movimentar mais, mas compartilho, gosto de compartilhar locais também que tenham essa facilidade no Vale de Alimentação Vegetariana ou Vegana, gosto de compartilhar também. No biscoito você pode fazer umas decorações, então só de você raspar já fica a marca e já fica bonitinho. Então você só vai fazer agora... Posso fazer um pra sentir? É bem moldável, ó. Super! Você vê que é como se fosse uma massinha de... Super! De modelar mesmo. Aí a gente aperta, né? Eu faço uma bolinha, dou só uma achatadinha e risco com o garfo. Hummm, e tá cheirosa, hein gente? Então dá pra fazer de diversos sabores, você pode incrementar também. Uma delícia! Só de... Você pode aproveitar e levar as crianças pra cozinha, tem até uns pedacinhos de manteiga que ainda que eu deixei aqui do ladinho que vão agregar na massa ainda. Chama as crianças pra cozinha, chama o maridão pra bater papo também. Queria saber se essa receita é uma receita que dá pra gente fazer com antecedência, Thiago. Dá pra gente... Você disse que dá pra preparar e de repente deixar gelando já no formato, assim? Dá. Dá pra deixar já no formato também, não tem problema. Quer dizer, tipo, posso preparar na noite anterior e assar de manhã cedo pra tá com a casa com aquele cheiro gostoso de manhã. E também, depois que você assa, você pode deixar armazenado em algum pote de vidro. Um vidro, aham. Algo que não vai entrar o ar pra ressecar muito. E ele vai ter uma durabilidade legal de até em torno de uns sete dias. Pra... E não vai perder a crocança, assim, a maciez do biscoito. Ele não é aquele biscoito macio, assim, de... É... Meio murchinho, assim, de mastigar. Ele é um biscoito que desmancha e ele vai preservar também as suas características. Então vai influenciar de você armazenar ele dentro ou fora da geladeira. O aconselhável, depois de ir feito no forno, é de manter fora da geladeira mesmo, que não tem problema. Tá. Agora, gente, seguinte. Todas as receitas do chefe Tiago Bueno são fáceis. Sim. Todas. Ele fez aqui já pra gente bolo de chocolate vegano, pastel assado integral, que tava delicioso, eu me lembro. Agora, esse biscoito amanteigado aqui, que tá lindo também, eu não provei ainda, mas tá muito cheiroso e a facilidade... Aliás, ingredientes fáceis de achar? Poucos ingredientes, receita rápida, fácil e saborosa. E eu tô sabendo aqui que na próxima segunda você vai fazer um pão sem glúten pra gente, é isso? Isso. Esse também, e a maravilha desse pão é que você não precisa sovar. Ah, ah. Você vai misturar os ingredientes, pôr na forma, deixar descansar, cresceu, vai assar e você vai ter aquele café da manhã com pão sem glúten, macio e cheio de ingredientes também. Tá querendo, né? Eu sei que você tá querendo, então você não pode perder o programa da semana que vem. Tiago, acho que já tá bom. Já tá bom. Vamos deixar aqui que depois a gente termina de lidar com essa massa aí. Vamos arrumar. Ele não vai crescer, então a gente vai levar pra assar. Por quanto tempo, Tiago? Ele vai assar em torno de 20 minutos no forno 180. Eu percebi ali que o seu não fica dourado, ele fica levemente. Ele vai ficar mais branquinho. Então dentro de 10 a 15 minutos você dá uma olhada no forno, vê se embaixo não tá queimando, porque é mais fácil de queimar a parte de baixo. Entendi. Então tem que ficar um pouco de olho. Depois de uns 15 minutos, dá uma conferida e depois é só continuar. Se precisar mais, ele ainda vai sair do forno macio. Só que a gente vai deixar, depois que sair do forno, em torno de uns 10 minutos descansando, porque aí ele vai dar a crocância. Entendi. Enquanto ele tá quente na temperatura do forno, a manteiga tá derretida e ele ainda tá macio e ele pode desmanchar. Tá. Então a gente tira do forno, deixa reservado. Nem desinforma. Nem desinforma, deixa reservado e depois de uns 15, 20 minutos já vai tá crocante e fresquinho. Nossa, eu tô esperando mais de 20 minutos, porque desde o começo do programa eu tô falando pra você desse biscoito amanteigado e tudo mais. Então agora é hora da gente provar essa delícia. Mais uma delícia saindo aqui da nossa cozinha do Vida e Saúde. E eu já agradeço ao Tiago de antemão, antes mesmo de provar, porque você tá sendo generoso, compartilhando algumas das suas preciosas receitas com a gente, viu Tiago? Obrigado. Vamos sentar lá. É pra que todos consigam fazer de forma prática mesmo em casa. Ah, eu também. Eu espero que você aí em casa consiga fazer e servir um alimento gostoso, bonito, um alimento de aconchego mesmo. A Arlete preparou um chazinho de frutas aqui pra gente, a gente já disponibilizou algumas receitas aqui, então você também pode servir, Tiago. Seguir a sugestão, aceita um chá? Aceito, obrigado. E o pessoal manda fotinho então, né? Manda foto. Se quiser me marcar lá, marca também pra ver o que você fez. Boa! E se precisar de dica, pode mandar lá o contato também, não tem problema. Marca o Tiago e marca o Vida e Saúde, combinado? Crocante! E dentro dá pra ver já a aparência dele também bem macio. E esse saborzinho azedo, que delícia! O limousine vai dar esse equilíbrio no biscoito, pra não ficar nem tão doce e pra ficar algo mais... Ah, mas ele tem personalidade. Vontade de comer mais, né? Não, o seu tem personalidade esse biscoito aqui. Tiago, a gente vai terminar o Vida e Saúde aqui em grande estilo com esse seu biscoitinho de hoje, viu? Sim, obrigado, viu? Por tudo, pela companhia. É, que isso! É a gente que agradece, não é não? Um grande abraço pra você, fica com Deus e até amanhã com mais Vida e Saúde. Tchau! Tchau!